O Papa, como Papa, me interessa tanto quanto um jogador de críquete da Grã-Bretanha. Mas o Papa, como ser humano, me interessa inteiramente. Bento XVI está nos últimos minutos do seu pontificado. Vai sair da condição de estrela maior do céu católico para o nada, do obscurantismo, do anonimato e não digo do esquecimento, mas da proibição de manifestar-se publicamente. Passa a ser um Papa emérito a viver em tramuros. Ele é um ser humano. Mesmo que tenha a saúde fragilizada, mesmo que tenha tido, e não creio nisso, vontade de renunciar, mas renunciou, premido, apertado pelas circunstâncias, constrangido pelos que o cercam ainda agora, o Papa vai viver um tipo de vida distante de todas as mundanidades, porque ele é um mundano, hoje, na condição de líder da Igreja Católica. Abre a janela e ali está o mundo a saudá-lo. Ele sai, se retira disso. As companhias internacionais de seguro nos fazem saber que um homem, quando se retira do trabalho, quando se aposenta e não inicia uma nova jornada, a sobrevida deste homem é muito curta. Quem diz isso são as companhias internacionais de seguro. Pesquisas demoradas e incontestáveis. O Papa sai da condição de tudo para a condição de nada. Para a condição de nada, e ele sabe disso. Vai ter que ter muita gente boa em torno dele, para nutri-lo bem, para conversar com ele, para administrar-lhes os eventuais remédios necessitados, etc, etc. Precisará abrir o olho. O Papa passa a ser, a partir das quatro horas da tarde, um arquivo vivo. E um arquivo vivo, entre gente que de cordeiro não tem nada, é um grande risco, para quem é o arquivo.